Bom, após vermos os fenômenos físicos da interferência, da difração, que são fenômenos extremamente importantes da ótica física, extremamente relacionados, intimamente relacionados com a natureza ondulatória da luz, vamos fazer alguns exemplos para fixação de conceito, para que você entenda em que situações nós devemos aplicar a difração, devemos aplicar a interferência como fenômeno dominante daquela situação física em específico. E para fazer isso eu vou considerar alguns exemplos, alguns exemplos simples, com a álgebra simples, que a gente possa realizar a conta e verificar previsão do que vai ser observado, previsão do que espera-se ou limitações introduzidas pelos fenômenos físicos da luz. Muito bem, então o primeiro exemplo que eu vou considerar é uma película. Nós temos uma película de água, só para lembrar, o índice de refração da água é 1,33. Essa película tem uma espessura, você molhou a superfície de um vidro ou de alguma coisa, ela tem uma espessura muito pequena, ela tem uma espessura de 3,2 micrometros, e ela é iluminada com luz branca. Então você vê, você fez uma película de água em cima de alguma coisa. Estamos imaginando uma película regular de água. A pergunta é, que cor essa película vai aparecer? Todo mundo sabe que a água é transparente, né? Mas devido ao fenômeno de interferência, ela pode adquirir uma cor. Essa é a ideia da mensagem do exemplo. Então vamos considerar a película. E veja, é uma película de tamanho 3,2 microns. O comprimento de onda da luz é em geral da ordem de micron. O verde é meio micron, mais ou menos, o amarelo é 0,6 microns. Então você está numa situação onde você tem uma película, isso aqui poderia ser uma película de óleo. Normalmente é mais fácil fazer películas de óleo do que fazer películas de água, né? Porque a água, ela molha muito bem. Mas se você pegar em casa um copo de água e botar um nanado, uma micro gota de óleo, vai fazer sobre a superfície da água um filme de óleo. Imediatamente você começa a ver colorido. Aliás, toda vez que chove, o óleo que os carros deixam na estrada, você olha na lagoinha, o que você vê? Um colorido, não vê? É isso que nós vamos ver nesse exemplo. Então você tem uma película que tem esse índice de refração, e eu quero saber o que acontece quando a luz branca é incidida. Como eu falei, a dimensão do sistema exige que nós tenhamos que considerar a ótica física. fenômenos da ótica física. E obviamente o que vai acontecer é que você tem uma película, ela tem duas interfaces, e uma parte é refletida na primeira e uma parte é refletida na segunda. Eu tenho que levar em conta o ganho de defasagem de pi na primeira reflexão. Portanto, eu havia mostrado para vocês em uma das aulas como é o processo de interferência nas películas finas. E nós vimos que quando você incide em uma película fina, a interferência construtiva, quer dizer, os máximos, são dados quando a espessura 2D, né, está relacionada com o comprimento de onda através dessa relação. Toda vez que 2D, que é a diferença de caminho ótico entre o feixe que saiu daqui e o feixe que veio de lá. Ah, você não está considerando o ângulo? É, não estou. Para mim, eu estou olhando como se fosse por cima, então tem um feixe que anda um pouquinho mais que o outro e nós estamos fazendo uma conta simples aqui. O que acontece nesse caso é que o caminho ótico no interior, normalmente em 2D, agora eu tenho que multiplicar pelo índice de refração. Então, lembra-se que aquela parte espacial da luz, ela caminha com a velocidade da luz no meio, que tem que ser multiplicada pelo índice de refração. Então, toda vez, o caminho ótico que a gente fala tem que ser corrigido pelo índice de refração. O caminho geométrico que a luz percorre e o caminho ótico que a luz percorre diferem do comprimento do índice de refração. Então, você tem que multiplicar aqui pelo índice de refração. Então, isso naturalmente está na expressão dos campos, tá bom? Não precisa se preocupar muito aqui não, mas é importante que isso aqui é o caminho ótico. Então, tem que multiplicar pelo índice de refração. Então, isso aqui é o caminho ótico percorrido a mais por um feixe de luz do que o outro. Porque um feixe de luz vem até aqui embaixo e volta, ele anda 2 vezes D geometricamente e 2 vezes D vezes o índice de refração óticamente. Isso tem que ser um seminteiro de índice de comprimento de onda para a interferência ser construtiva. Bom, então nós temos essa expressão, conhecemos tudo, M pode ser 0, 1, 2, 3, assim por diante. E aí, então, eu pego λ e vou calcular qual é o λ que dá a interferência construtiva nessa configuração. Então, eu isolo λ, λ é 2dn dividido por M mais 1,5. 2dn, pegando lá os 3,5 microns, multiplicando pelo comendo de onda da luz, coloquei aqui em angstrom, só para misturar um pouco as unidades. 8.500 angstroms é essa parte aqui dividido por isso. Se M for 0, eu tenho um máximo em duas vezes isso. Se o M for 1, e assim vai por diante. Então, aonde estão os máximos da interferência da luz interagindo com essa película fina? Eu joguei luz branca sobre essa película fina. Mas acontece que cada comprimento de onda da luz branca, porque a luz branca é uma composição de todos os comprimentos de onda, vai ter uma interferência. Então, eu vou ver o M igual a 0, o λ que dá máximo é 17.000 angstroms. M igual a 1 é 5.700 angstroms. M igual a 2 é 3.400 angstroms. E aí vai. Você percebe que aqui os comprimentos de onda vão diminuir. Esse aqui, desculpa. Esse λ aqui está no infravermelho, eu não consigo enxergar. Esse λ aqui está já chegando no violeta. Não consigo enxergar muito bem. Esse aqui, ele está entre o amarelo e o verde. Eu consigo enxergar. Então, essa película, quando eu jogar a luz branca, que luz eu vou enxergar de cima? Uma luz amarela esverdeada. Então, esse comprimento de onda é o único que está na região do visível, que eu consigo ver. E é a única interferência construtiva que eu vou ver. Verde e amarelado. Então, se eu conseguisse fazer essa película de água, ela adquiriria, por interferência, um tom verde e amarelado. Como eu disse para vocês, é difícil fazer essas películas de água regular, porque a água tem uma afinidade com quase tudo, né? Mas se você pegar óleo e colocar em cima de uma bacia, uma gota de óleo, ela vai fazer... Essa gotinha de óleo vai espalhar, vai fazer um filme bem fininho e você, então, vai enxergar essas cores de forma... E aí, claro, ela não é totalmente irregular, então tem regiões que ela parece mais azulada, tem regiões que ela parece mais amarelada, mais esverdeada, devido ao processo de interferência. Todo mundo sabe que o óleo é transparente. Se você for pegar uma gota de óleo no litro, ele é praticamente transparente, um pouquinho amarelado. Mas vai aparecer cor azul, vai aparecer tudo. Da onde vêm essas cores? Da própria luz branca que está incidindo. E o processo de interferência ressalta aquelas cores que acabam tendo a interferência construtiva. É por isso que você olha o óleo nas poças d'água, você vê aqueles coloridos bonitos que você normalmente vê por isso aí. Então você pode agora calcular, dependendo da cor, sabendo o índice de refração do óleo, você pode até, olhando a cor, saber qual a espessura da camadinha de óleo que está sobre a água ali. Normalmente você vê o máximo principal. Muito bem. Vamos ver outro exemplo. Nesse outro exemplo, o que a gente vai fazer é medir o comprimento de onda da luz. Eu imagino que eu tenho uma luz com um único comprimento de onda, que é chamada luz monocromática, e eu vou passar ela por um interferômetro de Márcio. E vou, eu quero medir o comprimento de onda, eu não sei qual é o comprimento de onda dessa luz. Então eu vou deslocar, eu vou estar olhando aqui, e vou deslocar o espelho por uma distância D, e vou contar quantos máximos, quantos flashes de máximo eu contei ao deslocar o espelho de D. E aqui estou dizendo que, deslocando de 0,233 milímetros no micrômetro, provavelmente esse espelho está preso a um micrômetro, eu contei 792 franjas. Normalmente, a gente não coloca o olho de uma pessoa aqui, a gente coloca um detetor e um counter que vai, máximos e mínimos ele vai contando e já dá para a gente essa contagem. Qual é o combimento de onda da luz nesse caso? Muito bem, lembre-se que quando nós resolvemos o interferômetro de máximo, o quanto anda 2D é um número de franjas, é o número de avanços lambda que eu dei. Então essa é a expressão simples, não é? Para cada vez que eu andei um lambda, eu contei um máximo. Daí eu faço a conta, elimino o lambda, tiro que o comprimento de onda da luz é 0,58810⁻³, aqui eu estou considerando milímetros, portanto, 588 angstrom, essa é a luz amarela. Um outro exemplo que eu vou fazer, esse é muito interessante, é chamado espelho de Lloyd, é uma fenda única que eu consigo fazer um processo de interferência, não apenas de fração. Então tem uma fenda aqui, eu vou imaginar um espelho aqui, o espelho está muito fininho, mas aqui tem um espelho. E o que acontece nessa fenda? Ela manda a luz para todos os lados, eu jogo luz aqui, pelo processo de difração, sai luz para todos os lados, uma porção da luz bate no espelho, é refletida, uma porção da luz passa reto e vai para o anteparo. O que acontece aqui? Tem uma interferência. Então, uma fenda única pode ter interferência? Além da difração? Pode, se você botar um espelho aqui, você cria para a mesma porção, para porções da mesma fonte, você cria caminhos distintos para aquela luz que vem da mesma fonte. Então aqui, esse raio de luz andou mais do que esse que foi direto e aí, obviamente, você pode mandar a luz para qualquer lado que você queira aqui, numa posição Y qualquer. Isso vai dar um padrão de interferência. E eu quero calcular esse padrão de interferência nesse chamado espelho de Lloyd. O que é interessante é que esse feixe que chegou aqui, se você pegar e rebater essa porção de raio, é como se tivesse uma fenda virtual aqui. Então, esse experimento de uma única fenda é como se fosse um experimento de Young de duas cenas. E você vê um padrão de interferência aqui bem parecido com o padrão de interferência de Young. Só que, só para facilitar, eu disse que essa fenda aqui está localizada a A sobre 2 da posição mediana aqui, da minha, eu determinei essa posição, significa que vai ter uma fenda virtual a outro A sobre 2. Por que eu fiz isso? Para dizer que isso é equivalente a um experimento onde você tem duas fendas separadas da distância A. Então, o experimento é bem parecido das duas fendas, e você pode considerar, portanto, toda a álgebra que nós fizemos para a interferência do experimento de Young, agora, para essa configuração que é o chamado configuração do espelho de Lloyd. Eu vou jogar a luz aqui de um comprimento de onda conhecido, eu peguei 460, o anteparo está a 1 metro, A sobre 2 é 2 milímetros, portanto, vai ser como se fosse um experimento de fenda dupla separado de 4 milímetros. e eu quero determinar a posição Y do primeiro máximo. Muito bem, quando eu faço isso, a solução é bem parecida, como eu falei, de você pegar duas fendas e vai lá e pergunta, onde está o primeiro máximo aqui? Obviamente que existe um máximo central e eu quero pegar o primeiro máximo. Então, eu uso a álgebra da fenda dupla de Young para determinar a posição que eu vou ter dado o λ, qual é a posição Y onde eu vou ter o primeiro máximo além do central e isso dá a uma distância que equivale a 115 vezes 10 a menos 3 milímetros, que obviamente é 115 micrômetros. está certo? Essa seria a posição de um máximo aqui dessa configuração que tem um espelho que é chamado espelho de Lloyd. Por que eu dei esse exemplo? Só para encher todo mundo? Não. Muitas vezes você tem uma fonte de luz e você vê que ela bate da mesma fonte, uma porção reflete e vem para o observador. Uma porção vem direta e uma porção vem por formas indireta. E isso gera no observador uma interferência. Então às vezes você tem um farol ou uma fonte de luz, parte é refletido numa pista molhada, parte... E aí você pode ver processo de interferência. E pode... É claro que são pequenas distâncias, mas são sensíveis. Um outro exemplo que eu quero dar aqui é a divergência de um feixe de luz paralelo. Eu já falei para vocês um pouco sobre isso. E quando você tem um feixe de luz propagando, como ele não é infinito nessa dimensão, então eu tenho que considerar para a propagação dele do ponto de vista de ótica física a dimensão do feixe. E é como se fosse as ondas parciais das extremidades não são compensadas e isso então sofre uma pequena difração. Essa difração ela é da ordem de λ dividido pelo tamanho do feixe. Se você pegar um feixe de dimensões macroscópicas, 10 centímetros, como λ é da ordem de 1 micron, você tem 1 micron dividido por 10 centímetros, que é um fator de 10 a 5. Então esse ângulo é muito pequenininho, essa luz se propaga bastante até você sentir uma divergência. Quando esse feixe é pequenininho é o exemplo seguinte, aí não é, ele diverge rapidamente. Vamos considerar então um feixe de luz, que é um feixe de luz laser comum. Os feixes de luz laser como esse aqui tem mais ou menos 1 milímetro de tamanho. Então essa largura do feixe é da ordem de 1 milímetro, eu coloquei 550 nanômetros de combina de onda, isso equivale a um ângulo de divergência de 5,5 10 a menos 4 radianos, que eu só peguei o λ e dividi pela dimensão. Isso é um ângulo de divergência. Isso significa que esse feixe aqui, na verdade, ele vai estar abrindo com um ângulo que é da ordem de 5,5 10 a menos 4 radianos devido ao fenômeno de difração. Isso que eu quero que vocês entendam. quando o feixe tem dimensão finita, ele sempre vai difratar. Como essa dimensão aqui é macroscópica, se a largura do feixe fosse da ordem de λ, eu teria um radiano. Um radiano é mais ou menos 60 graus, é um monte. Mas aqui, como isso aqui é macroscópico, então a difração é uma coisa muito pequenininha, muito pouco de se sentir. Qual a distância que eu gastaria para sentir, eu teria que andar 10 quilômetros para isso aqui andar divergido à ordem de metro. Então, para qualquer distância prática, quando eu faço um feixe de luz paralela como esse aqui, você vê, ele anda metros, ele anda talvez até centenas de metros, é difícil você ver uma difração muito intensa. Agora, se eu andar quilômetros, a difração passa a ser significativa para esse tipo de feixe nessa dimensão. Então, como eu disse, eu tenho que ver aonde eu considero o fenômeno da difração importante. Para um feixe de um milímetro propagando metros, a divergência certamente não é importante. Agora, quando ele passa a caminhar vários quilômetros, aí a difração passa a ser importante. Você teria que andar 10 quilômetros para ele adquirir a dimensão de metro. Muito bem. Um exemplo 5, aqui é o contrário. Eu vou pegar uma lente e vou focar um feixe paralelo, só que eu vou focalizar em um ponto muito pequeno. Eu vou focalizar em uma distância a 5 centímetros, eu vou focalizar. E a pergunta que eu faço é, qual deve ser o tamanho desse foco? Não é zero, a ótica geométrica diz que é zero, mas não é. O fenômeno da difração impede que o foco seja zero. Na verdade, se eu pegar essa lente, colocar um feixe de luz de raios paralelos e esse feixe focar nesse ponto, nesse ponto, eu tenho ali uma divergência que vem disso aí, não é? E esse foco tem que ter uma dimensão. Se eu olhar bem microscopicamente aqui, os raios de luz aqui, é como se eles convergissem, aí eles ficam paralelo e aí divergem de novo. Então, eu posso imaginar que nesse ponto é como se eu tivesse um feixe paralelo que é a dimensão do feixe no foco e a partir daí ele diverge com que ângulo? Ele diverge com esse ângulo. Qual é esse ângulo? Bom, eu tenho um feixe que é um centímetro em cinco centímetros eu calculo exatamente esse ângulo. Então, eu sei o ângulo de divergência que é esse ângulo aqui, que é na verdade esse ângulo que é cinco dividido, desculpa, é um dividido por cinco, é o ângulo de divergência, né? E eu, com isso, sei calcular qual deve ser o tamanho aonde o feixe foi focalizado. Então, nós pegamos e fizemos essa conta, isso aqui é uma conta assim, mais ou menos, então eu peguei metade aqui, dividi por cinco, esse é mais ou menos o ângulo de difração. Conhecendo o ângulo de difração, eu sei como tem que ser, então eu tenho o ângulo de divergência. Aí eu pergunto, qual deve ser a dimensão do feixe aqui que leva a esse ângulo de difração? E eu chego à conclusão que essa distância é da ordem de cinco vezes dez a menos seis metros que é cinco microns. cinco microns é mais ou menos dez vezes o comprimento de onda da luz. É um limite. Dependendo da dimensão da lente, dependendo do valor do foco, o que vai acontecer? O tamanho do spot nunca vai ser zero, acredita em mim. A ótica física impede isso, tá certo? Isso é só geometricamente pensando. Então, ele vai estar limitado a mais ou menos cinco microns. se eu tivesse um objeto aqui e vou fazer o contrário agora, esse objeto vai emitir luz e eu vou ampliar para poder vê-lo. Com esse tipo de lente, eu não poderia ver um objeto menor do que cinco microns porque a difração da luz não permitiria. Então, esse é um exemplo que mostra uma situação onde a difração é importante e ela vai ser um ponto limitante. Isso é o que dá, o fenômeno da difração é que dá a limitação dos instrumentos ópticos que a gente tem. Seja para ver o mundo macroscópico, as estrelas, os planetas ou seja para ver o mundo microscópico, dos micro-organismos e assim por diante. Bem, com essa aula eu fiz alguns exemplos utilizando difração e interferência tentando transmitir para você não só o fenômeno mas aonde ele é mais importante ou menos importante que é isso que a gente tem que aplicar no dia a dia para tomar uma decisão sobre se a ótica geométrica é a parte mais importante de ser considerada ou se eu tenho que considerar os fenômenos da ótica física como relevantes para o meu problema. Bom, independente de tudo isso agora você já sabe as principais ferramentas que nós temos na ótica para lidar com os fenômenos luminosos e com a manipulação dos feixes de luz com isso nós podemos começar agora uma nova fase do entendimento da ótica que é como que a gente enxerga as coisas que limite tem isso como que as coisas se parecem para nós e muito além disso como que intrinsecamente a energia carregada pela luz para a radiação eletromagnética pode virar tantas coisas aqui no nosso planeta é isso que nós vamos lidar no chamado último bloco do curso que começa na próxima aula que é os fenômenos de interação da luz com a matéria e vamos começar com as cores a visão e depois vamos passar para a interação e espalhamento da luz pelos objetos ao nosso redor até lá Música Legenda Adriana Zanotto